O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, anunciou que o bloco chegou a um acordo para liberar 1,4 bilhão de euros, cerca de 8 bilhões de reais, procedentes dos juros de ativos russos congelados. A iniciativa foi divulgada nesta segunda-feira, após uma reunião de ministros de relações exteriores, e é a primeira vez que esses fundos vão ser usados. A Hungria expressou sua indignação com a decisão, ao considerar que deveria ter sido tomada por unanimidade. O chefe da diplomacia europeia afirmou que Budapeste não podia levantar objeções, uma vez que se absteve durante as discussões anteriores sobre a utilização destes ativos congelados. Cerca de 300 bilhões de euros russos foram congelados mundialmente após a invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. A maior parte desse dinheiro está na Bélgica.